Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos, gente. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Eu sou igual a todos, amei e fui amado. Tire saudade de você É até amanhecida, hein? Desce, né? Olha, amor, se voou não tanto a história Tive as vezes que menti De onde eu tinha que esqueci Olha, amor, se voou não tanto a história Tire a saudade profunda Veste minha vida mais insolvida Sabe cantar? Olha, amor, ação Tá difícil Olha, amor, se voou não tanto a história Estou tendo a saudade de você Olha, amor, se voou não tanto a história Olha, amor, se voou não tanto a história Estou tendo a saudade de você Olha, amor, se voou não tanto a história Olha, amor, se voou não tanto a história Olha, amor, se voou não tanto a história Oral profissional vocês, hein? Gostei Essa música é a música Olha, amor, se voou não tanto a história Quem será? Quem te beija a boca e te beija a boca e te faz sonhar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que comece amor E que venha a boca e te amará? Quem será? Quem será boostounos tier seus anelos E aí, eu amei, a porta do meu presente Que não sou eu de você, eu não aceito te conviver E eu amei, a porta do meu tiro, que eu não sei Que não achamos de momento, preciso dizer que te amo Quem será? Quem será? Quem será? Onde te beija a porta, e te beija a porta, e te faz sonhar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Que toca-se o corpo, e que fica no mundo, tentando te amar Quem será? Quem será? Esse amor Que acha o seu presente, e te alegria a porta, e te alegria a porta, e te alegria E aí, eu amei, a porta do meu presente Que não sou eu de você, eu não aceito te conviver E aí, eu amei, a porta do meu presente Que não sou eu de você, eu não aceito te conviver E aí, eu amei, a porta do meu medo Que não sou eu de você, eu não aceito te conviver E aí, eu amei, a porta do meu presente E eu amei, a porta do meu presente Que não sou eu de você, eu não aceito te conviver Preciso dizer que te amo 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 Obrigado, gente. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Prazer muito grande estar aqui hoje, fazer parte da festa de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado à Vitafor, nossa parceira, por nos trazer aqui hoje e compartilhar com vocês esse momento maravilhoso, né, Giovanni? Verdade. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Confesso que hoje está mais fácil fazer o show. Há duas semanas atrás a gente fez o show só pra homem. Só pra homem isso. É essa num trem difícil de fazer. Hoje está tranquilo. Estou brincando, gente. É sempre muito bom estar ao lado de vocês. A Vitafor, na verdade, é parceiro do Jean Giovanni e de vários artistas. E a gente tem, não só na Vitafor, tudo que eles fazem de bom pela saúde, mas principalmente pela amizade que a gente tem também, né, Jean? Já fizemos uma amizade bastante grande com o Nemécio, com a Débora. Vem cá, a Débora. A Débora, vem cá. Cadê o Nemécio? Cadê os aplausos de vocês pra Débora? Cadê o Nemécio? O Nemécio, ele fica... A Valéria. Vem cá, a Valéria. Cuidado aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Preciso saber quem é você. Durante esse período que a gente... Gente, mas está muito lindo daqui. Vocês são lindas. Os meninos também são lindos, é lógico, né? Mas olha, realmente vocês vão fazer o show. O show, a inspiração mesmo. Gente, obrigada pela presença de todos. Estamos muito, muito felizes com a presença de vocês, Jean, Giovanni, essa parceria de 15 anos, né, Valéria? Estamos aqui e logo vamos brindar, gente. Vamos fazer um brinde? Todo mundo levantando a tata. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Uhul. Bebê e Vita Bor, gente. Vita, Vita. Aê. Temos que parabenizar essas mulheres maravilhosas, né, Giovanni? Com certeza, com certeza. Lindas por dentro e por fora, super competentes. Ah, essa aqui é nutrição. E essa mulher maravilhosa aqui ao meu lado, a Valéria Pascoal, ela é uma precursora de um movimento lindo, que é preparar essas nutricionistas para promover saúde para as pessoas, promover longevidade. Né, Valéria? Fala um pouquinho, Valéria. É isso, eu acho que eu tive uma inspiração de ser nutricionista há quase, meu Deus do céu, há muitos anos atrás, quase 40 anos, mas nos últimos 30 anos inspirada com a nutrição funcional. E ela não seria o que é hoje se não fosse uma inspiração, mas com muitas pessoas, muitas pessoas, muitos docentes, muitos alunos, vocês discentes, que multiplicaram a nutrição funcional em cada cidade, em cada estado, em cada país. Vocês são incríveis! A festa é pra vocês! Aliás, são profissionais que cuidam da nossa saúde, e a gente com certeza depende muito de vocês. Tem gente do Brasil inteiro aqui hoje, né? Uhul! De toda a Catarina! Tem gente de São Paulo, não? Minas Gerais! Goiás! Nordeste! Nordeste, voltado! Norte! De onde? De onde mais? Santa Catarina! Santa Catarina! Rio Grande do Sul? Sul que sul, tem de tudo! Bahia, tem alguém da Bahia aí? Bahia! Aô, Bahia! Eu sei que tem também de Maceió, não tem? Cadê o pessoal de Maceió? Cadê? Natal! Natal! Tem gente do Rio Grande do Sul, não? Rio de Janeiro, sabe que tem? Uhul! Obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria também, Com tudo de bom que vocês fizeram por nós nesses últimos tempos. Amém, amém! Vocês querem que canta até que horas? Mais meia hora, tá bom ou não? Bárbara de Cuiabá. Cadê a Bárbara? A próxima música é pra você, tá? Amém! Falaram aqui no... Sejam bem-vindos, gente! Bem-vindos! Beijo no coração de todos! Vamos ver a gente a falar de vocês, né? Cadê os aplausos de vocês pra essa banda maravilhosa? O que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando Esse branco me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o branco que já rolou Não consigo me enrolar Rindo por essa dor Se eu te amo E o silêncio me sofrer Seu ser o amor Não sabe mais Eu busco a estrela De um dia do cheiro Ela levou o céu A caçada do meu Desde o seu divino Eu busco a estrela De uma noitinha Uma noitinha Uma noitinha Uma estrela Uma noitinha A mulher que me contou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar O silêncio me abraçou E o silêncio me abraçou Por essa dor Se eu te amo Que sonhei Que sonhei meu amor Eu custo uma estrela Que dia deixei me fugir Ela levou pro céu A dança do meu Deus Eu custo uma estrela Que sonhei meu amor Eu custo uma estrela Eu custo uma estrela A mulher que me conteste todo Eu custo uma estrela Obrigado, gente Lidiane do Rio de Janeiro Essa é pra você agora O sax dos Abraus E vocês pra ele Papai do ano, gente Galego que é dos Abraus Todo dia a mesma coisa Já não sei o que fazer Faço a noite me acordar Pensando em você Mesmo estando mal-chimado Você parece triste de mim Onde está o seu carinho Seu amor não é como nós Onde está o seu carinho Não vamos ficar Para o seu Não sei Mesmo nós vamos morrer E a gente não faz nada Quem sabe? O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se perder O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Porque não vivo sem você Ei, ei, ei O sax, o papai do ano, gente Galego que é dos Abraus Os dias que estão mal-chimado Você parece triste de mim Onde está o seu carinho Seu amor e como a gente Vamos ficar Parados pelo ser Pelo só do ver E a gente não faz Uma mulherada cantando O nosso Vá no fundão Não deixe Anjo Uma Aí Não deixe Não vivo sem você O nosso amor é minha Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é minha Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Ou não Josh Não vivo sem você Não vivo sem você É Não vivo sem você Agora eu comecei a gostar do coral, hein? Vocês parecem profissionais, hein? O nosso amor é lindo! O nosso amor é lindo! Não deixe apagar a chamba Não deixe apagar a chamba O nosso amor é lindo! Vamos pro gão! O nosso amor é lindo! Não vivo sem... Isso é vida, amor! Valéria Pascual, essa é pra você, tá? Especialmente. A Nádia também. O meu Deus do Norte. A Nádia! Alô, Valéria Pascual! Eu sei que é muito tarde Não é hora de chegar Eu sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Uma amiga seu Eu saí do meu trabalho E não parei tão fácil Eu pedi uma cerveja E junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Sobre o meu lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu vou ouvir toda conversa Porque eu não pensava Ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chover Você sabe muito bem Quem falava de você Você sabe muito bem Eu vou ouvir toda conversa E me abraçando Porque você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Não adianta chorar Não adianta chover Você sabe muito bem Quem falava de você Ouvi embora O amor é tarde E a razão Que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi todas as conversas Que não pensava ouvir jamais Desculpe que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Que falava de você Ouvir por agonizante Que você me perdeu É de hoje eu conheci Um amigo seu Não adianta chorar Não adianta chorar Você sabe Você sabe Quem falava de você Ouvir por agonizante E a razão Que você me perdeu É de hoje eu conheci Que você me perdeu É de hoje eu conheci Eu não adianto chorar A gente olha um pouco aqui Pra falar a música que é E o Jumar olhou pra mim E falou eu te amo Esquisito Tanta gente aqui Né? Tão brincando gente Essa música a gente gravou Ao lado do rei Roberto Carlos Que é maravilhoso Eu te amo Te amo, te amo Te amo 10 pontos Pra dar pra dar pra dar pra dar pra cima Pra cima Tanto tempo longe de você Quero menos lhe falar Aí bonito A distância não vai impedir Meu amor Vou te encontrar Cartagena não pode Número mais Quero virar Tudo pra voz Vou telefonar Dizendo Eu me estou quase mantendo De saudade de você Manda roupas e mulheres Fica aí Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não se vou com a sua Devoel Tenho ainda Tenho ainda o que esperar Quanto a desespera É surpreender Pois não me suportar Para mim não adianta Mato Tanta coisa sem você Tanta coisa sem você E então me desespero Só que meu bem Quero Sem demorar Me falar Quem sabe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu Puder te encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Cadê o coro? Mais alto Eu te amo Eu te amo Não se vou com a sua Mas no dia que eu Na sanfona Os avós 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 A cancha não faz de nada mais Quero ouvir a luz da voz Vou telefonar, dizer Que eu estou fazendo o tempo Que saudade de você Eu te amo, eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu puder te contar Eu quero contar Quanto sofrer por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Novamente Estou sozinho Eu te amo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor 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 Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Me ouvir na fala de flores Me declamo seu nome Mesmo os meus dedos me trazem Me diz que o seu telefone Quem sabe cantar essa? É minha cara, é minha cara E aí? Mas por dentro eu não O sentimento na vara Começa na cara Seu amor Aquele momento até hoje esperei Aquele maldito momento até hoje Eu sei que o culpado de não ter você Sou meu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Papai João Eu sei não devia dizer Disse Perdoa Bem que eu queria encontrar E soube uma boa Mas com meus amigos Amigos Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos E aí? Sabe cantar essa? Tem a minha cara Eu não dei minha cara Mas foi O sentimento na vara Não tem essa não Sabe cantar? Seu amor Lindo é tudo Tudo Aquele momento até hoje Esperei Aquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou meu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Bom, agora tá lançado o desafio A próxima gente não canta É só vocês que vão cantar, tá? Essa aqui, ó Homem e mulheres Sobrando a voz Só você E aí? Eu sei que o culpado de não ter você Seu amor É meu Seu amor Pra sempre te esqueça Bom, só Seu amor Mais esqueça Mais esqueça Só você Só você E aí Mais que fazer Com essa dor Que me invade E aí? E aí? Seu amor O melhor coral do Brasil Teu amor Teu amor Teu amor Teu amor Amém. 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 Mas o que fazer com essa dor que me invade? Você, irmão. O ciúme. Eu não sei se vocês estão afim, mas vamos começar a dançar agora? Vamos começar a esquentar? Isso aqui não. Cadê as palminhas pra cima? Eu não sei se vocês estão afim, mas vamos começar a dançar agora? Eu achei um monte claro, a mensagem é a nossa 28. Eu não sei se vocês estão afim, mas vamos começar a dançar agora? Eu não sei se você está afim, mas vamos começar a dançar agora? Eu não sei se você está afim, mas vamos começar a dançar agora? Oito minutos 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 Onde Oito minutos 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 minutos Oito minutos minutos Oito 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 minutos Quem gostou, faz barulho aí! Tá bem mais fácil que fazer show, só pra um homem, né? Pelo amor de Deus. Gente, a gente quer agradecer demais a Vita Fora, agradecer demais a Débora, o Neves, o que vem? Fica só no fim. Agora a gente se encerrar junto, né? Se dependesse do tanto que eles gostam de Vesta, teria um desse por semana, né? E a gente estaria em todos, com certeza. É, isso aí. Gente, um beijo no coração de vocês. De novo, os aplausos de vocês pra Vita Fora, pra Vita, essa festa maravilhosa. Quem gostou faz muito barulho aí! Fiquem com Deus. Na verdade, tem um horário pra gente terminar. Entre o Santé e o próprio Shopping. Mas, ó, a gente adorou vocês todas. Saibam vocês que vocês representam muito em nossa saúde e no trabalho de vocês. Da vida do ser humano, de todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau do Giovanni! Tchau do Giovanni! Tchau da Vita Fora! Vamos dar as mãos! Um, dois, três, quem é o passo, perde a beijo. Vamos dar as mãos! Um, dois, três, quem é o passo, perde a beijo. Quero ouvir todos cantando e quentes na primavera. Vamos, dois, três, quem é o passo, perde a beijo. Um, dois, três, quem é o passo, perde a beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri